Eu tenho orgulho dessa cidade, desse chão e da gente que luta pra vencer Estamos aqui no Santa Fonte 2, deixando tudo ok aqui, fizemos a instalação do poço hoje E tá aqui a água, já o poço do Santa Fonte 2, é o único bairro que tem quatro poços, é o Santa Fonte Dois aqui no Santa Fonte 2 e dois no Santa Fonte 1 E se Deus quiser, domingo estamos inaugurando aqui esse poço e o calçamento aqui do Santa Fonte 2 Convido todos para domingo, quatro horas da tarde, a inauguração desse poço E se Deus quiser, em breve, estamos aí fazendo a inauguração do calçamento também E deixar tudo ok, convido toda a população daqui do Santa Fonte 1 e Santa Fonte 2 Para a inauguração domingo, às quatro horas da tarde Muito obrigado e um forte abraço Mais um poço do Santa Fonte 2 Inaugurou um lá em cima, vai inaugurar isso agora A prefeita de São Bento, Deba Meda Gente de qualidade E na próxima eleição, vamos trabalhar tudo junto de novo, se Deus quiser Vamos convidando o povo de São Bento, do Santa Fonte 2, para domingo inaugurar este poço aqui na creche Tem uma festa muito bonita, se Deus quiser Já tem água pronta já Já tem água e água boa Água boa também É São Bento do U na Terra Boa É São Bento do U na Terra Boa É São Bento do U na Terra Boa É São Bento do U na Terra Boa